Na manhã de hoje, todos acordamos com a notícia de que a Bolsa do Japão estava sangrando muito, com uma queda de 12,4% no índice NK, sendo essa a segunda pior queda da história do índice, perdendo apenas por uma queda que aconteceu em 20 de outubro de 1987, na chamada Black Monday. Faz tanto tempo isso que eu nem estava nascido nessa época. E o pânico que começou no Japão se espalhou para todos os mercados do mundo. Então, essa é a fotografia que a gente vê agora, por exemplo, do desempenho do S&P 500. Cripto também está caindo bastante, o Bitcoin chegou a bater em 50 mil. Inclusive, antes de explicar o que está acontecendo no mundo, por que a Bolsa do Japão caiu tanto, o que tem a ver com os Estados Unidos, como é que o pessoal usava o Japão como uma espécie de banco do mundo, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar Bitcoin. Até porque, desde os 50 mil já recuperou um pouquinho, eu não consegui fazer a compra, eu queria filmar para vocês. E para isso, eu vou entrar aqui no app do Bitbank, que é a plataforma que eu uso para comprar cripto. Para quem quiser abrir uma conta lá, inclusive, há um link aqui na descrição. Então, cacei um restante de liquidez que eu tinha, consegui 50 mil, vou entrar aqui na parte de cripto, Bitcoin, coloco em comprar, tem a compra nessa parte mais simples, eu prefiro ir na compra avançada. Aqui eu acesso o book de diferentes corretoras, então costumo ter melhores preços, mais liquidez. Veja que agora está sendo negociada 317.532, foi a última ordem executada. Vou colocar mais ou menos esse preço, 317.850. Vou usar o máximo que eu tenho, 50 mil reais de um centavo. Minha ordem vai ser a primeira aqui. Ordem enviada, agora eu vou esperar para ver se ela vai ser executada. O primeiro ponto para entender o que está acontecendo. Primeiro, vamos ver essa queda da Bolsa do Japão. Como eu já disse, ela é a segunda maior queda da história. Ela ficou acima, inclusive, do movimento de queda que aconteceu em 2008, quando o Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos americanos, quebrou. E ficou acima também da queda que nós tivemos no epicentro da crise do Covid, no ano de 2020. Considerando o pico que a gente viu no Nikkei, que foi no dia 11 de julho de 2024, o índice japonês agora já está com uma queda de 25,5%. Tem uma definição arbitrária que o pessoal usa no mercado para falar que um bear market começa quando você tem uma queda de 20%, então o índice japonês está aí entrando em bear market. E vale dizer que essa queda não foi apenas na segunda. Na sexta-feira, o índice fechou em queda também de mais ou menos 5% e agora nós tivemos o restante. Inclusive, com essa queda do Nikkei, nós voltamos a ver algo que não acontecia nos mercados globais praticamente desde o período da pandemia, que é a questão do circuit breaker. Cada bolsa vai ter sua regra específica, mas geralmente quedas muito fortes, como por exemplo acima de 10%, costumam disparar esse mecanismo, que serve para tentar acalmar o mercado, travando as negociações durante um certo período. E aí aquilo que começou no Japão foi se espalhando para o mundo. Se a gente pega, por exemplo, o índice da Coreia do Sul, o COSP caiu 8,77%, o de Taiwan caiu 8,35%. Nos Estados Unidos agora a gente está tendo queda também, o mercado segue aberto. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Vale dizer que até uma queda tímida, talvez por conta de uma subida de Bradesco que está segurando o índice, publicou um resultado muito bom. Vou lembrar que Bradesco está na carteira aqui no canal, no Viver de Ações. Mas aí para a gente entender, o que explica todo esse pandemônio e essa queda generalizada que nós estamos vendo? Será que isso tem a ver com o Aaron Buffett vendendo 50% do que ele tinha em Apple? E na verdade não, há outros motivos para isso. Então, começando do início. Primeiro a gente tem que voltar na história para entender como o Japão se transformou em uma bomba relógio e foi usado durante muito tempo como uma espécie de financiador de investimentos pelo mundo. Uma espécie de banco de investidores que gostariam de fazer o chamado carry trade. Ou seja, pegar dinheiro em um local de juros baixos para investir em outros locais, outras jurisdições com juros mais altos. E isso aconteceu porque o Japão manteve uma política de ter juros baixos no seu país durante décadas. Desde a crise dos anos 80. A ideia era estimular a economia, porque com esse juros mais baixos as pessoas podem tomar mais crédito e com isso você esperaria ter mais crescimento. A questão é que isso não aconteceu. O que a gente viu no Japão foram décadas de estagnação em outro uso desse dinheiro sendo emprestado com juros baixos. Porque muita gente aproveitava o juros baixo do Japão e o fato de que sem juros o câmbio deveria ficar mais controlado, desvalorizado em relação a outras moedas, e pegava dinheiro lá para investir em outros países. E não bastava essa questão dos juros baixos, o Banco Central japonês também tentou estimular a economia através de compras de ativos e fazendo aquilo que a gente conhece como quantitative easing, que vai ver também pelo FED, o Banco Central americano. E nada mais é do que o Banco Central criando dinheiro para comprar esses ativos no mercado. E isso foi feito durante tanto tempo de uma forma tão intensa que se a gente pega o balanço do governo do Japão, vocês podem ver aqui nessa parte que eu vou deixar circulada, que ele equivale a 505% do PIB japonês. Então o governo do Japão acaba sendo dono de uma boa parte das empresas, dono que eu digo sócio, relevante. Ele também tem entre os seus ativos uma grande quantidade de empréstimos e é um dos maiores detentores de títulos públicos americanos do mundo. E aí essa política de manter juros baixos durante muito tempo, ela acabou tendo um revés por conta da pandemia. Vamos lembrar que na pandemia uma política adotada por praticamente todos os governos do mundo foi aquela de criar muita moeda, muito aumento da oferta monetária para poder dar o auxílio para as pessoas que estavam trancadas em casa, muitas sem poder trabalhar durante longos períodos. E aí a consequência disso, dessa moeda entrando na economia, aumentando a demanda em um período onde a oferta estava prejudicada, já que vários negócios estavam fechados, proibidos de funcionar, foi um aumento de preços muito forte. A gente viu isso aqui no Brasil, viu na economia americana e também vimos na economia japonesa, onde a inflação chegou a atingir um pico de 4,3%, o que parece pouca coisa quando a gente pensa em história do Brasil. Inclusive, se a gente entra no site do Banco Central Brasileiro, nesse momento a gente vê que o nosso índice de inflação medido pelo IPCA nos últimos 12 meses está acima desse pico inflacionário do Japão. Está em 4,45% aqui, lá foi 4,3%. Só que esse índice de inflação que a gente ainda considera baixo, para o Japão ele é muito alto. Ficava muito acima da meta que eles têm de uma inflação em 2%. Por conta disso, o Japão acabou fazendo algo que ele não fazia desde os últimos 17 anos, que foi aumentar sua taxa de juros, que se encontrava no patamar entre 0,1 negativo e 0, primeiro para 0,1 positivo e agora para 0,25. Isso aconteceu na semana passada. E aí você pode pensar, nossa, mas só esse aumento que levou de 0,1 para 0,25 está explicando toda essa queda que a gente vê no mercado? Primeiro que não explica toda essa queda, também tem Estados Unidos aí no jogo, a gente vai falar disso mais à frente. E segundo, que mercados nunca se tratam só daquilo que já aconteceu, mas também daquilo que pode acontecer. Risco envolve justamente isso, né? Risco envolve que muitas coisas podem acontecer, mas só algumas acontecerão de fato. E o que a gente tem que estar atento ao juros do Japão é que agora ele está em 0,25. Foi aumentado na semana passada. Mas o Banco Central japonês colocou uma perspectiva de levar esse juro até 1%. E aí o mercado sempre se adianta e já vai trabalhando com esse tipo de expectativa de elevação da taxa de juros. O que viria a prejudicar esses investidores que fazem o carry trade. Pegam dinheiro no Japão a juros baixos para investir em outros países a juros altos. E você pode até pensar, poxa, mas ainda está pagando só 1% para investir, por exemplo, num Brasil que tem uma Selic em 10,5. Ainda é muita diferença. Só que aí você está esquecendo de um outro fator, que é o câmbio. Veja aqui na tela, nessa imagem que eu estou colocando, o movimento do iene contra o dólar. Lembrando que esse é um ano em que o dólar está se valorizando bastante contra várias moedas. Especialmente contra a nossa, né? Infelizmente. Nossa moeda tem um dos piores desempenhos do ano atrás da lira turca ou do peso argentino. Mas voltando à questão do iene, veja que ele seguiu uma trajetória de desvalorização até disparar a partir do dia 9 de julho. Então agora o iene está se valorizando contra o dólar. De modo que quem pegou empréstimos do Japão, ainda que tenha travado uma taxa muito baixa, agora vê o câmbio atrapalhar, porque ele está se valorizando. E aí diante disso tem muita gente que pode desfazer posições de outros mercados porque finalmente o Japão está cobrando as dívidas de anos e anos de empréstimos feitos com juros baixos. Graças a essa questão do câmbio, né? Está fazendo o pessoal retornar o dinheiro para lá. Poxa, Bruno, então essa saída de capital de países desenvolvidos, de outros mercados, de emergentes, explica essa queda que a gente tem no mundo? Não só isso, porque a gente tem que lembrar de outro fator agora, que é a economia americana. Se a gente pega na semana passada, talvez já um pouco por conta dessa questão de elevação de juros no Japão, isso afeta. Mas também devido ao noticiário próprio daquela economia, a gente vê uma rotação no mercado americano. com dinheiro saindo das empresas de tecnologia e indo para aqueles setores que tinham ficado mais esquecidos ao longo dos últimos anos com juros americano mais alto. E a gente tem que entender o seguinte, né? Quando o juros americano sobe, ele eleva o custo de capital. De modo que as empresas que precisam de muito financiamento são especialmente prejudicadas quando isso acontece. E quais empresas não são tão prejudicadas talvez até venham a ser beneficiadas, porque tem muito caixa parado que agora vai render juros graças às taxas americanas mais altas. Principalmente aquelas empresas de tecnologia muito grandes que já geram muito fluxo de caixa. Como, por exemplo, as sete magníficas. E pra quem não sabe, são Amazon, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Meta, Microsoft, NVIDIA e a Tesla. E eu diria até que a Tesla não é tão magnífica assim comparada às outras. Mas enfim, ela tá no bolo. E aí o que a gente viu foi que essas empresas puxaram muito da subida que a gente teve no S&P. Embora o índice S&P 500 tenha 500 empresas, cerca de 35% dele tá concentrado nessa sete. Só que aí quando você começa a ter uma sinalização de que, olha, a gente vai cortar juros nos Estados Unidos, de modo que aquelas empresas que eram muito prejudicadas por taxas de juros muito altas, agora vão começar a ter um certo alívio, você tem uma rotação nesse mercado com o dinheiro saindo dessas redes magníficas, saindo de empresas de tecnologia, pra ir pra setores mais tradicionais que ficaram pra trás. E aí por conta desse movimento de rotação, a gente já viu quedas nos índices. Se a gente pega, por exemplo, o dia 24 do sete, a S&P pica o 2,31 e o Nasdaq 3,64. E eu pego essa data porque essa queda colocou fim a uma sequência de 356 pregões em que o S&P não caía mais de 2% no dia. E veja bem, não são 356 dias que você pensar há mais ou menos um ano, são 356 pregões, lembrando que eles vão de segunda a sexta, exceto quando tem um feriado. Então era muito tempo sem cair pelo menos 2%. E além dessa queda por conta da rotação, nós temos um novo dado agora, divulgado na última sexta-feira, que contribuiu pra essa queda de segunda, que tem a ver com a criação de empregos nos Estados Unidos. Então no relatório de emprego eram esperadas 175 mil vagas e vieram apenas 114 mil, mostrando que os juros altos tiveram aquele efeito esperado, que é de fato diminuir a geração de emprego. Aí com menos gente empregada, essas pessoas têm menos renda, vão gerar menos pressão de demanda, os preços devem ficar mais baixos. Só que isso disparou um alarme de uma possível recessão no mercado americano. E aí somando essa rotação, essa possível recessão e o fato de que o Japão está aumentando os juros, nós temos a explicação pra esse colapso que está acontecendo agora. Lógico que podem ter muitos outros fatores, que eu estou resumindo apenas, pra que você possa entender um pouco do contexto. Poxa, Bruno, mas de fato a gente vai ter essa recessão? Eu não sei, mas há um indicador chamado de regra de Sun, desenvolvido por uma economista chamada Claudia Sun, que aponta que sim. No gráfico você pode ver esse indicador e veja que há uma linha vermelha em 0,5%. O que ele está indicando? A Claudia Sun trabalhou no Federal Reserve, o Banco Central Americano, de 2007 a 2019. E, segundo ela, uma recessão é indicada quando a média móvel de três meses da taxa de desemprego nacional aumenta em 0,5% ou mais em relação ao seu valor mínimo nos últimos 12 meses. Então ela fala que quando isso acontece você dispara uma recessão. E repara no gráfico que isso acabou de acontecer. Pô, então vai ter uma recessão, os mercados vão desabar. Bom, veja que um ajuste já está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar do seguinte, né? O Banco Central Americano elevou a taxa de juros pra conter a inflação, correndo o risco de provocar uma recessão, de aumentar o desemprego, que seria um efeito colateral da elevação da taxa de juros. Na hora que a recessão vem, se ela vier, por exemplo, e que o desemprego fica muito alto, o que o Banco Central Americano costuma fazer? Cortar juros pra voltar a estimular a economia. Então o que a gente já vê agora é uma elevação das projeções de cor de juros pra esse ano. Se tinha gente com dúvida se ia cortar juros esse ano, se não ia... Bom, agora parece que majoritariamente os participantes do mercado esperam cor de juros na Fed Funds Rate, o equivalente à nossa taxa SELIC aqui no Brasil, pra reunião de setembro, do dia 18 do 9. Tô colocando aqui na tela. Veja que nesse gráfico a gente tem as datas das reuniões. E aí você vai vendo o percentual de chance de que o movimento venha a acontecer. 92,5% de queda é de 0,25 pontos percentuais. Ou seja, há uma forte chance de que na reunião de setembro, daqui a mais ou menos um mês e meio, a gente veja o início do ciclo de queda de juros americano. O que teria um efeito de acalmar os mercados, uma vez que juros mais baixos costumam estimular a economia. Inclusive os mercados, né? Principalmente o pessoal que vai tomar mais risco saindo dos investimentos de renda fixa. Só que depois você tem outras previsões de mais cortes ainda nesse ano. Pra reunião de novembro a gente tem uma expectativa de 61,8% de mais um corte. E aí nesse caso já um corte de 0,5%. E com uma expectativa de 35,7% de um corte de pelo menos 0,25%. Então somando as expectativas aqui são 97,5% de chance de mais um corte. E aí pra última reunião do ano mais corte também. Então tem gente prevendo até três cortes na taxa de juros americana pra esse ano. É lógico que isso pode sempre mudar se a gente volta nos vídeos do começo do ano e tinha uma série de previsões de cortes pra esse ano que não se concretizaram. Mas o ponto é que apesar de todo o medo que a gente tá vendo no mercado agora pra aquela pessoa que é mais focada em longo prazo que lida melhor com volatilidade a gente pode estar diante de uma bela chance de fazer boas aquisições. Eu por exemplo mesmo entendendo que o preço pode cair mais até porque ele sempre pode cair mais aproveitei o começo do vídeo pra comprar Bitcoin e nesse momento minha ordem já foi executada colocando aqui na tela pra que vocês possam ver. E aí pra quem quiser aprender a investir em diferentes ativos moedas e até países fica o meu convite pra fazer parte da turma 26 do Viver de Renda que abrirá no dia 26 de agosto às 8 da manhã. Serão apenas 1.200 vagas num curso onde a gente tem a missão eu e minha equipe de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse camarada no investidor de verdade. Dando pra ele todo o suporte pra isso porque eu lembro que no VR nenhuma dúvida do aluno fica sem resposta. Todas, absolutamente todas são respondidas. Pra quem quiser fazer parte há um link aqui na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo se gostou desse seu like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima.